Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui trazendo pra vocês mais um episódio insano de GTA V Vida de Pobre. Rapaziada, esse horário mudou, mas tem gente que não sabe ainda. Eu tô postando Vida de Jovem na parte da manhã, beleza? Porque eu fiz uma votação aqui no canal, teve mais de 15 mil votos e 80% pediram pra eu postar Vida de Jovem 11h30 da manhã. Então eu tô fazendo esse teste aí, vou fazer o teste pra ver como que vai ser, mano, como que vai ser o desempenho do vídeo. Então Vida de Jovem, segunda, quarta e sexta, 11h30 da manhã, beleza? Então Vida de Pobre automaticamente passa pra tarde, 6h30, beleza? E assim com as outras séries também. Eu conto com todos vocês deixando aquele like insanamente insano, beleza? Clique no joinha mesmo, mano, que isso é muito importante. O YouTube olha pro vídeo assim e fala, ó, a galera tá deixando like, então bora compartilhar, né? Então o YouTube vai e compartilha pra outras pessoas que ainda não conhecem o canal. E, mano, eu vou tá postando também nos próximos vídeos quanto que pegou de like e compartilhamento inscritos. Like inscritos, na verdade, em cada vídeo, beleza? Então se inscreva aí e deixa o likezão aí, mano, que no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês quanto que deu de inscrito e like nesse vídeo aqui, beleza? Aí no próximo eu vou mostrar de novo e por aí vai, mano, pra gente ver se a gente vai aumentando as metas aí, beleza? Então eu conto com todos vocês aí pra gente conseguir ver esse resultado. Pode crer, tamo junto, é nóis e simbora pro vídeo. Ô, mecânico! Ô, safado! Fede! Quanto... Quanto você falou mesmo que vai ficar aí o... o... a porta? O quê, rapaz? Quinhentos? Quanto pra colocar uma porta no lugar? Hã? Segura, hã? Hã, o quê, Eduardo? Você tá vendo o trabalho que tá dando? Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá fazendo nada aí, mano. Ó, a porta tá aqui no chão ainda, ó. Não, a solda tem que vir mesmo, vai depois colar. Ah, é? É lógico, né, animão? Rapaz... Cê, cê quer fazer? Sua voz, sua voz me lembra alguém, hein? Quem tem junto? Ó, então beleza, eu vou ali falar com os caras ali, com os caras ali que vão pagar, beleza? Pô, continuar com o serviço. Não, o que esquera? Tá aqui fora aqui, meu irmão e meu amigo aí, entendeu? Não, não. E se você for embora? Não, pô, o carro tá aí, cara. Eu vou embora e vou deixar o carro aí. Ah, mas isso aí não vale 500 conto, não. O carro não vale 500 conto, tá ficando doido? Paguei 4 mil conto nele, doido, hein? Ih, cê é bobo, hein? Bobo por quê? Hã, 4 mil, maluco? Eu dou 200 que ele é troco. É eu, hein? Deixa eu falar com a coisa ali, pode continuar o serviço aí. Foi bom, eu te mato. Que isso, ô, Joãozinho? Ih, 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 tê, Joãozinho? Por que cê colocou esse negócio aí na cara aí, pô? Essa máscara. É pra ninguém me sequestrar, eu tô disfarçando. Tá parecendo a cabeça do... Ih, ah, não. Calma aí, pô, calma aí, calma aí. Ei, cadê o Jailson? Aí, ó. Cadê? Aqui, escondido aqui, ó. Aí em cima aqui, ó. Onde eu tô apontando aqui, ó. Ô, doido. Ih, aí, Linho. Ih! Ih, Jailson. Sério? Aqui, ó. Vou falar uma coisa séria com vocês dois aqui agora, mano. Vocês estão ligados que pela burrice de vocês aí, eu perdi meus 10 mil contos. Não vou conseguir dar uma carcada na minha patroa. O que é que eu perdi pra gente? Vocês nem se acham. Ih, aqui, ó. Rapaz, vamos bater um bate-papo aqui. Vamos bater um bate-papo aqui, ó. Vamos. Vocês, além de fazer isso tudo, vocês arrancaram a porta do... Vocês, Jailson, principalmente. Rancou a porta do meu carro, entendeu? Porque saiu em movimento e rancou a porta do meu carro. Agora, o cara acabou de falar pra mim que vai dar 500 contos. E você tem rádio? 500 contos, mano. 500 contos. É não é culpa minha, não. Ah, não é não? Você que rancou e não é culpa minha. Ah, desgrita, mano. Na moral. Ó, vocês vão pagar. Vocês vão pagar. Isso é certo, entendeu? Porque eu não tenho dinheiro não, mano. Os meus 10 mil que eu ganhei lá dançando lá, fazendo dança lá pros outros lá, eu perdi por causa de vocês, entendeu? Tá querendo causar inveja no cara aí, ô, Jailson? Eu acho que ele tá querendo causar inveja de você, velho. É, esse n**** surrado aqui, ó. Que isso, rapaz. Ô, rapaz. Cabelo ali. Ô, doidão. Consertou esse trem ainda não, velho? Não, mano. Conserte isso aí. Bicho miserável, mano. Na moral. Olha aí, eu consertei ali, ó. Consertei que querem embora, mano. Tô morando com o meu irmão Jailson. Falar não é moral pra você. Falar não é moral pra você. Falar não é moral pra você. Chega aqui que eu vou falar, vou falar, vou falar, vou falar. Deu uma cabeça. Chega aí, Jailson. Falar um negócio pra você aqui na moral. Ô, para de bater no meu carro aí, ô, seu carniça. Eu não quero devolver meu dinheiro. Ô, Jailson, ô, Jailson. Oi. Deixa eu te falar um negócio. Fala. Paga. Esses caras tão rindo ali dentro. Paga com, paga com seus serviços aí, pô, se você não tiver dinheiro. Eu? Ué, que certei, hein. Aí, ó. Deixa eu te falar. Bora que hoje vai ser só... Eita, diacho. Cara, parou na posição da arranha, ô, Jailson. Parou na posição da arranha. Ô, ô, mecânico, deixa eu te falar. Ó, se seu irmão meter a mão numa peça minha lá, eu vou ficar bolado, hein. Ó, conversa aqui, conversa aí. Mas você colocou outra porta, mano? Porque eu tô vendo uma porta no chão lá, ó. Não, a cadaria do para. Entendi, hein. Jailson aqui, ó, ele que ia pagar. Porém, ele falou que tá sem dinheiro. Ele falou que tá sem dinheiro. O que diabo é isso, gente? O que diabo é isso? Ih, é o café, o café ficou pronto. É chaleiro. Ô, 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 mecânico, ô, mecânico. O que é isso, doido? O que você tá fazendo aí em cima aí, doidão? Eu tô fazendo FEP. FEP? É isso. Mas FEP precisa do... Você sabe, né? Ih, com sua vime. Cadê o mecânico, velho? O mecânico entrou ali. Não chega perto de mim. Aí, Jailson, tem até um cafofé. Fera. Eu sou miserável. Ó, aqui, ó, deixa eu te falar. Jailson que ia pagar o negócio, entendeu? Os 500 contas aí do conserto. Mas só que a gente tá sem dinheiro. Jailson... Ele que ia pagar, ele tá sem dinheiro. Ele perguntou se ele não pode pagar de outra forma pro senhor, entendeu? É isso? É, ele é bonitinho aí, ó. Aí o rostinho. Ó o rostinho, ó o cabelinho, ó o cabelinho. Igual quando você... Você tá com pressa, aí vai rapar... Aí você vai rapar o saco. Você deu hora, Jailson. Você vem aqui querendo... Tá ligado? Quando você tá com pressa, você vai rapar o saco, fica... Deixa eu... Não, Jailson, chega mais aí, Jailson. Entendeu? Ele falou que você não tem como pagar de outro jeito, pô. O Jaius toda hora vem aqui pagando aquele outro jeito. Ah, então você já se conhece, né? Você tá certinho, hein? Eu quero um diferente, eu quero um diferente. Vou dar uma olhinha aqui pra você, você tá certinho. Eu quero um diferente. Tá olhando pra mim, Jaius? Uhum. É diferente. Aí, tá dando uma piscadinha pra você aqui, mano. Aqui, ó. Piscadinha dele pra você aí, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. É isso aí. É isso aí. Eu quero o carequinha aí, ó. Pô, é, mas o carequinha, o carequinha eu acho que ele é hétero. Calma aí, Jaius, calma aí. O mecânico tá pagando, o mecânico, calma aí. Eu vou quebrar a porta. Calma aí, calma aí, ô, calma aí, ô. Eu vou quebrar a porta não, Jaius. Vai quebrar a porta não. Eita, Jaius. Ei, para com essa palhaçada aí, doido. Vai lá com o Jaius lá, mano. É porque a gente não tem dinheiro não, mano. Você não tem dinheiro? Eita. O que acha? Tá bem aí? Tô bem pequeno. Vamos embora. Vamos embora, tem que me pagar, mano. Ô, Jaius. Eu tô empurrando ele sim, eu vou fugir. Você tá dando piscada pro cara ainda, mano? O cara tem que conversar com ele, mano. Não é pra ficar dando piscada não, Jaius. Tô jogando em direta. Poxa, você não tá parrando não? Eu não, pô. Eu sou hétero. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Que isso, doido? O que você tá tentando fazer aí, doido? Entra aí, Jaius. Tô empurrando. O carro tá sem coisa, doido. O carro tá sem coisa. Como é que você vai empurrar o trem? Entra aí, Jaius. Vai. Onde você vai, doido? É, vai filmar. Vai, vai que eu tô empurrando. Vai o quê? Ô, Jaius. Não do meu carro não, pô. Vai lá em cima da salinha do cara lá, né? Ai, não vai. A chineira aí que eu tô empurrando. Vou parar com essa palhaçada aí, doido. Eu não empurro o carro não. Que isso, doido? Calma aí, pô. Calma aí, Jaius. Sai de cima do cara aí, pô. Calma aí, doido. Dentro do meu carro não, viado. Dentro do meu carro não, doido. É. Qual é? Ô, Jaius. Para com essa palhaçada aí. Mete a mão na cara dele aí, Jaius. Eu vou entrar também. Vai entrar também? Tá ficando doido, rapá. Rapaz, esses caras são doidos, velho. Ô, Jaius, sai daí. Calma aí, pô. Ô, velho. Para com essa palhaçada aí, doido. Olha o tamanho da marcha dele. Deixa eu ir. Fica aí, fica aí. Calma aí. Ô, Jaius. Tô te estranhando aí, doido. É que eu quero experimentar coisas novas. Que experimentar, doido. Sai daí, doidão. Põe cinta. Ô, como é que ele puxou a porta? Ô, velho. Pera aí, pera aí, doido. O que é que eu tô levantando o bravo? Pera aí, doido. Vocês vão acabar quebrando meu carro aí, velho. Vão acabar quebrando meu carro aí, acabamos. Quem passou a marcha ali aqui? Que? É, é mais um pouco, né? Aqui mais um pouco. Já tá pago já, ô, mecânico. Já tá pago já. Eu vou embora. Pelo amor de Deus. Entra no carro aí. Entra no carro aí. Vamos embora. Vai no porta-mola aí. Entrou aí? É, pode ir. Caraca, doido. Na moral, valeu, Gels. Pagou aí, do jeito certo aí. Tá ligado, né? Oi? Não conheço, né? Tá ligado. Deu bom, né? Tá ligado, né? Você mancha nas paranauias tudo, né, Gels? Quer também, né? Eu não, velho. Não quero não. Tá doido? Não vem com essa não. Vem com essa não, velho. Tá fora aí. Ô, 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 Jãozinho, ô, Jãozinho! Tá apertado aí, Jãozinho? Você quer do carro? Ele tá no porta-mola, pô. Tá apertado aí, mano? Tem um negocio que ia meia boca. Será que não são brinquedos,다rolla? Isso não, é esse que tava aí, mano, na hora que a gente chegou aí. Tem um negócio com o Línga. O Ukraine. Tô vendo aí, tô vendo até que cê tá dando uma martigada no negócio. Pô, tô falando do Joãozinho, pô. Vamos pra casa, mano, vamos pra casa, pelo amor de Deus. Caraca, essa rua tá morta, viu? Mas é assim até bom, a minha cerquinha tá inteira, ninguém quebrou minha cerquinha, tá, tá, os vizinhos tão tudo... Rapaz, eu devo ter, eu devo ter jogado pedra na cruz, mano. Quem é esses cara, mano? Quem é esses cara, doido? Rapaz, nem com a cinta. O que, rapaz? Quem são vocês, doido? Quem são... Quem é, doido? Toma, desgraçado, agora você também. Tô doidão, cê tá com, cê tá com, vai pisar na bosta aí, ô. Pega ele, cocão, pega ele! Vem aqui, mulher, vem aqui, quebraram minha cerca, seus carlistas, quebraram minha cerca, seus carlistas, vem aqui. Aro, aro, aro. Aro, aro, aro. A gente começou com o pé esquerdo. É o quê, rapaz? Não tô entendendo nada, fala de novo. A gente começou com o pé esquerdo. Eu sou power. Eu sou power. Nós somos os power guinos. Vocês estão me tirando, esse não é o nome de vocês. Como é seu nome? Vem aqui. Toma. Vem, vem então. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Parou. Mano, mano, mano. Que engraçado, mano. Esses caras, velho. Mano, mano. Peraí, 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 peraí. Não, não, não. Peraí isso, doido. Eu tava aqui na rua. Apareceu o Jailson gritando. Ei, de onde vocês são, mano? Quem que vocês estão aparecendo? Quem que vocês vieram aqui quebrar meu negócio aqui, doido? Quebrar minha cerca aqui. Não é aqui. O que? Não, não é Guido. Guido, beleza Guido. O que que vocês fizeram aqui, mano? O que vocês fizeram aí, ó? Vizinho novo? Isso. Puta de diabo. Mano. Qual foi, Jailson? O que que é isso aí, doido? O que é isso aí, doido? O que é isso aí? O diabo é isso que você montou aqui? Que best é essa, velho? Eu montei meu skate voador. Isso não é um skate não, Jailson. Igózinho. Peraí, 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 peraí. Eita, caramba, essa hélice aqui, velho. Mano, tira esse negócio daí. Esse cara aí vai roubar seu negócio aí, mano. É meu mesmo? É do seu pai? Meu pai? É. Tá ficando doido? É do seu pai, ele me investou, hein? Você conhece aqueles caras ali, mano? Pó erguido? Conheço. Os irmãos... Eles são irmãos gelos, você viu? Já usufruiu do meu programa. É o quê? Já usufruiu do meu programa. E aí? E aí, doido? Olha aqui pra eles aqui. Olha aqui pra eles aqui, ô TJ, ó. Tá só perquinho. Vai na minha unha? Tá só perquinho, hein? Tá só perquinho. Aí, ó. Vamos parar com essas coisas aqui, entendeu? Vamos parar com essas coisas aqui na frente de casa aqui. Ô, como é seu nome? Se você quer contratar, já eu sei que vocês levam isso pra casa de vocês aí. É, vamos aqui dentro mesmo, pô. Não, aqui dentro não. Aqui dentro da minha casa, não. 3x1, 3x1, 3x1. Então, eu segui. Que 3x1 doido? Se quiser... Se quiser subir lá na casa do Douglas e fazer lá, tá de boa, mano. Tá ligado, né? Eu segui. É o novo vizinho. É o novo vizinho, né? Beleza, beleza. Eu sou Guido e ele é o Power. Então... Eu sou Guido e o Power é o Guido. Ele vai estar aí todo dia só, cara. Por que vocês não falam Guido e o Power, mano? Esse negócio de falar ao contrário dá uma entonação... É porque... É porque... Ó. Eu nasci primeiro e ele. Então tem que falar. Power é o Guido. Ah, entendi. 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 Eu acho que é Guido e o Power. Não tem como. Entendi. Eu acho que é Guido e o Power. Entendi. Parece que ele não gostou muito não a cara dele pra você, ó. Não. Ele tá... Acho que ele queria o nome dele primeiro, mano. Ele queria o nome dele primeiro. Ele anda emburrado assim mesmo. Entendi. Olha aqui pra mim. Eu nasci 11 e 59. Deixa eu só fazer um teste que eu sempre quis fazer. Vocês são gêmeos. Deixa eu só fazer um teste. Ah. Sentiu isso? Sentiu isso? Ei, você vai sentir isso aqui? Calma aí, pô. Calma aí. É só um teste. É só um teste. Ô, Jairus. Pega aquela arminha de choque lá pra fazer um teste. Não tem a ver. Pega a arminha de choque lá, Jairus, pra fazer um teste, viado. Pega lá. Você dá um choque naquele de camisa vermelha e vê se esse daqui vai sentir. Chega aí, Jairus. Chega aí, Jairus. Chega aí rapidinho. Só fazer um teste aqui, mano. Cultura, cultura. Ciência, ciência, ciência. Pega aí, opa. Vai lá, Jairus. Pega lá dentro lá, Jairus. Pega lá dentro lá. Pega lá dentro lá. Opa. Mentaliza aí, ó. F1. Fala aí, Jairus. Pega lá dentro. 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 Vai, vai, acerta nele de novo. Calma aí, deixa eu dar uma porrada em você para ver se o outro cai, pera aí. Eita, olha lá, o outro sente mesmo. Sente mesmo, essa parte de gêmea é verdade. Faz o teste aí do choque. O que é isso? Acerta o choque nele ali, acerta o choque nele. Acerta o choque nele, Gels. Acerta o choque nesse outro ali. Nesse daí, olha. Ele não, ele não. Ele não, ele não. Volta, volta não. Tem que esperar a onda passar. Espera aí, é do outro animal. Espera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Espera aí, pera aí, deixa ele parar. Aí, olha. É bom, né? É bom, né? Certa um, acerta outro. Calma aí. Calma aí. Risconde. Miserável. Ó, vocês vão embora para a casa de vocês, hein doido. Vou dormir agora, vai embora, hein. Eu também vou. Não, aqui dentro não, aqui dentro não. Pega seu asa delta aí e sai voado aí, mano. Eu... Vou entrar aqui não, pera aí, pera aí, mano. Vamos dormir. Pô, mano, está na hora de eu dormir. Vai embora, vai embora, mano. Eu também. Ó, oi está queimando aqui dentro, hein. Tem que dormir. Ó, não morra. Oi, cara. Entra aí. Quem é que tá gritando aí fora? Fala, filho da peste, filho de corno! Fala! Vem cá! Que que foi, doido? Que hoje vem ver seu pai e fala que tá lá em casa não mais adianta Beleza! Eita, já não tá mais, né? Não tá mais... Meu Deus do céu! Eita, pegou um voo, ó! Vem, vambora, vamos sair daqui! Eu tô aqui pensando, eu tô aqui pensando! Eu tô aqui pensando! Eu tô aqui pensando, e nós vamos morar aqui? Não, devemos dormir aqui, vô! Que vocês morar aqui, doido? Mete o pé, eu quero dormir! Pensa aqui comigo aqui, assim, ó! Pensar o quê? Pensar o quê? Pensa aqui comigo, assim, ó! Agora não é o vizinho! Eu tô dizendo nada, você tá falando, caralho! Agora não é o vizinho! Agora não é o vizinho! Agora não é o vizinho! Beleza, agora vocês são o meu vizinho! Aham! E se todo dia nós viessem aqui pra tomar pinga? Vizinho, vizinho! Vizinho, vizinho! Vizinho, vizinho, vizinho! Vizinho, vizinho! Que morado! Vocês são vizinho, vocês vão morar na casa de vocês! É, tem um ponto! Mano, não é morado! Não é da vida! Ô, mas o que é aquilo lá em cima? Lá em cima! Tá vendo aqui, minha mozinha? Se você, Romão, vim, eu vou criar sobre ela! Ô, saia daí, doido! Ô, sai daí, doido! Que isso, velho! Que isso que ele tá arrumando em cima da minha cama aí, doido! Ó! É nóis! Eu tô indo embora! É nóis! Demorou! Vá, eu! Tamo junto! É me arrumando? Tô usando não, pô! Tô falando igual você aí! Aí, ó! 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 Bora! 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 Vai! Começa logo, vai! Saia daí, doido! Saia daí, vai! Que isso, mano! De onde você arrumou essa arma aí, doido? É nóis! 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 Vai embora, power! Vai! Não! Vai embora, vai embora, vai embora! Tem arreguente na mão, não? É, eu vi, ai! Vamo embora, power! Vamo embora, power! Vamo embora! Vamo embora! Capanha aí! Vai embora, caralho! Vai embora, doido! Capanha aí! Vamo embora, vamo embora, vamo embora! Eu não sei entender! Vamo embora, power! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Tem um bicho! Que inciscara, doido! Vamo embora! Vamo embora! Do nada! Os caras apareceram aqui, pô! Do nada! Esses caras são... Rapaz, essa rua eu te falo! Essa rua eu acho que pra morar aqui você tem que ter certificado de doido! Que se não, meu parceiro, você não pode morar aqui não! Porque só muda gente doida pra cá, velho! Agora eu vou dormir aqui! Tchau! Giustini川, que é muito mais queira eu me verão! Tchau! 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 Tchau!